Mais de 30 mil farmácias em todo o país oferecem remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a Presidenta Dilma Rousseff disse que somente em maio deste ano, quase 6 milhões e meio de pessoas foram beneficiadas. Todos nós sabemos que hipertensão, diabetes e asma são doenças crônicas. Precisam de tratamento diário, contínuo, pelo resto da vida. A pessoa, então, tem de tomar remédio sem interrupção. Muita gente que precisava do remédio não tinha condição de comprá-lo. E aí, comprava uma vez e interrompia o tratamento e assim esse tratamento de nada adiantava. A partir do Saúde Não Tem Preço, o remédio é de graça e as pessoas fazem o tratamento de acordo com a recomendação médica, na dose certa, na hora certa. Para ter acesso ao medicamento, basta apresentar a receita médica fornecida tanto por um profissional da rede pública de saúde, quanto particular, além do CPF e de um documento pessoal com foto. Música